Tem craque alemão na mira do Arsenal. É isso mesmo, o Arsenal está interessado em Leroy Sané, craque do Bayern de Munique. O negócio é considerado complicado, já que o Bayern pede 70 milhões de euros pelo jogador. Apesar disso, os bávaros estão dispostos a ouvir propostas por Sané, algo que o Arsenal deve fazer nos próximos dias. Já o PSG anunciou a sua segunda contratação para a temporada. O atacante Hugo Eikitaik, de apenas 20 anos, assinou por empréstimo de uma temporada com opção de compra no valor de 30 milhões de euros. E tem mais brasileirão neste sábado. O timão visita o Ceará de olho na liderança. Mas para isso, o técnico Vitor Pereira terá que fazer o ataque trabalhar, já que um jogador do Corinthians não marca um gol a seis jogos. Agora, caso vença o vozão, o Corinthians assumirá, pelo menos por hora, a ponta do Campeonato Brasileiro.